Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, dia agitado em São Januário, onde a gente vai dar ênfase às principais notícias do Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito sobre o departamento de futebol do Vasco, o Vasco que ganhou dois dias de folga, está jogando muito os nossos atletas. Vamos ter 20 dias aí para colocar a casa em ordem. A gente hoje teve a manifestação lá da 777 Partners com relação a participar da licitação aí do Maracanã. A gente vai falar muito aí sobre as mudanças, situação do Carlos Brasil e também do Zé Ricardo aí. Zé Ricardo com os dias contados. Zé Ricardo deve deixar aí o Vasco da Gama nos próximos dias. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. É, meus amigos, é o seguinte. O Vasco da Gama aí, a equipe profissional de futebol, ganhou dois dias de folga. Vamos ter 20 dias aí de preparação. E não está descartada a possibilidade do Vasco da Gama fazer aí uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro. Isto mesmo. O Vasco pode fazer uma pré-temporada fora aqui da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, o Vasco poderia ir para Pinheiral para fazer essa pré-temporada. E é o seguinte. Hoje, a gente tomou conhecimento que a 777 Partners já está participando aí da administração do Vasco da Gama sem ainda estar constituída a situação da SAF em São Januário. O Jorge Salgado, sem expectativa nenhuma, certo? Precisando aí de ajuda. E o Josh Wander se colocou à disposição para poder fazer investimentos ao Vasco da Gama. Matéria que veio lá do Globo Esporte. E o Josh Wander disse hoje que quer participar da licitação do Maracanã. Isso mesmo, pessoal. Então, o Vasco poderá ter aí participação na licitação do Maracanã. Ontem, o Josh Wander esteve lá com o governador do Rio de Janeiro. E vamos aguardar para a gente ver toda essa situação. No departamento de futebol, o trabalho do Carlos Brasil muito questionado. Assim como o trabalho do Zé Ricardo. O Vasco se transformando em SAF. Esses dois profissionais serão aí descartados. Eles da 777 devem investir aí em material humano para ocupar essas posições. Muito se tem dito aí que o Vasco poderia trazer profissionais de fora. tanto aí para o cargo de gerente de futebol, assim como para a situação de técnico. Inclusive, hoje, muito se falando na imprensa aí que, embora internamente no Vasco da Gama houvesse uma preferência aí por um treinador daqui do Brasil, a preferência da 777 é totalmente diferente. Hoje, nomes aí do futebol português, treinadores aí apareceram, foram especulados, como o badalado Paulo Fonseca e, principalmente, o Carlos Carvalhal. Tá, pessoal? Então, são nomes aí que estão sendo especulados. E não tem jeito, Vascaíno. Agora, com essa situação aí de paralisação, Vasco de férias obrigatórias e também aí com essa situação da SAF, a gente vai ter muitas e muitas especulações aí no Vasco da Gama. O Zé Ricardo, com os dias contados, né, perdeu os cinco clássicos, sendo muito questionado porque em sete partidas só conseguiu marcar aí um gol. E é o seguinte, novidades aí com relação a técnico português. Vou repetir. Paulo Carvalhal... Perdão. Paulo Fonseca e o Carlos Carvalhal. Lauiano não tem dinheiro. Ué, agora, os apoiadores da SAF dizem que é milionário. Então, dinheiro não é o problema, certo? E o seguinte, pessoal, sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? A 777 Partners deu aí parecer para o Vasco paralisar com todas, tá? Isso é oficial para o Vasco paralisar com todas. Estou colocando aqui todas negociações. Ela agora vai tomar frente nessa situação aí das negociações, certo? Tá investindo dinheiro e eles querem saber para onde que vai ser feito o dinheiro. Para onde que vai o dinheiro. Inclusive aí na parte aí de contrato. Eles querem ter participação em fazer as cláusulas aí de contrato. O Vasco tem o interesse sim no Davidson, só que existe esse encrave aí com relação a 777, que pediu para dar uma segurada. E hoje a gente teve uma notícia lá de São Paulo que o Luan está saindo do Corinthians, certo? O Luan, meia que jogou no Grêmio, é até um bom jogador. Não se encontrou com a camisa lá do Corinthians, certo? Mas que esse jogador aí poderia atuar no Vasco da Gama. É um dos nomes aí que estão na lista aí da 777 Patries. Então a gente aguarda aí como foi a situação também do nome do Allan Kardec. O caso do Luan, o Luan viria por empréstimo aí até o final do ano. Então a gente fica aguardando. A verdade é que essa diretoria golpista aí, esses malandros, eles não tinham planejamento nenhum para o Vasco da Gama e agora estão delegando aí poderes aí para a 777 Patries salvar o ano aí do Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. Implantaram o caos, o medo e agora o torcedor do Vasco está acuado apoiando toda essa situação. Eu já dei minha opinião aqui, já alertei sobre os riscos que o Vasco da Gama vai correr. Agora nos resta aí aguardar porque quinta-feira haverá reunião no Conselho Deliberativo sobre a aprovação do Estatuto da SAF aí. Perfeito? Então, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!